Amigos internautas, mais uma vez Reinaldo Martins, um dos diretores do Sindicato dos Bancários aqui. O que aconteceu aqui na agência do Bradesco da Praça Padre Matheus? Que eu estou vendo aqui, essa palavra, estamos em greve. O que foi que houve agora, Reinaldo? A última entrevista que você disse, que estava conversando, reunindo também no sindicato alguns bancários, alguns daqui da agência do Bradesco, não é? Algumas pessoas da agência do Bradesco que foram aí reclamar no sindicato. E o que de fato aconteceu desta vez? Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Marcos. Bom dia, internautas da Voz da Bahia. O que está acontecendo hoje é o desdobramento das ações que o sindicato vem adotando, que tem ocorrido pela gestão atual da agência. Nós já viemos em tratativas, como dito na última entrevista, 15 dias atrás, aqui nesta mesma agência, onde fizemos naquela oportunidade uma advertência pública para que o comportamento fosse modificado, inclusive denunciando uma demissão que ocorrera em função de um adoecimento, um surto psicológico que a colega teve, decorrente das condições de assédio moral e das pressões no ambiente de trabalho, ao invés de ser encaminhada para um cuidado médico, para um afastamento, possivelmente, essa colega foi demitida. Estamos em tratativas ainda com o banco, que mantém a demissão da colega, mas se compromete com o sindicato em apurar os fatos, inclusive punir os gestores, se ficar comprovado, de fato, o assédio moral. Você conversou, desculpe interromper, interrompendo, você chegou a conversar com a direção do banco sobre esse caso e a colega que você se refere, realmente tem provas sobre isso que você está falando, que é algo muito sério, né? Sim, sua condição de saúde já determina, trata-se de uma pessoa que vem em tratamento médico já há 10 anos, linkada às questões emocionais e às condições do ambiente de trabalho, aqui, atualmente, tem sido estressoras. Nós pudemos evidenciar isso em loco. Eu, além de diretor sindical, pertencente ao quadro da categoria bancária, também sou psicólogo por formação, fiz avaliações no conteúdo psicológico e percebemos claramente da pressão que há no ambiente de trabalho, motivando ou derivando, assim, as dificuldades emocionais que tendem cada comportamento, de cada trabalhador, cada pessoa tem a sua forma singular de reagir frente aos eventos da vida e a colega, as pressões que ela vinha sofrendo, culminaram nessa explosão de emoções que, lamentavelmente, foi entendida pelo banco, pela gestão atual do banco, como um ato passivo de desligamento e assim o fez. Agora, essa greve aqui que eu vejo, você colocou aqui um cartaz de greve, na verdade, é como se fosse uma paralisação hoje, só um dia, na verdade, fechado, o banco fechado aqui da Praça Padre Matheus, é isso? Isso. É uma greve de advertência, greve de 24 horas, em advertência ao combate, à postura de assédio moral do gestor aqui desta agência. A agência do shopping está funcionando normalmente, os clientes estão sendo direcionados, as máquinas internadas aqui de autoatendimento estão também em funcionamento para não trazer prejuízo aos clientes, até mesmo porque a visita e a greve de advertência hoje também faz parte do atendimento ao chamado dos clientes. Clientes nos ligaram, nos posicionaram com relação ao tratamento que estavam recebendo e até mesmo a condição de ver o gerente tratando mal funcionários dentro da agência. Muito bem. Estamos aqui com um dos diretores do Sindicato dos Bancários, e essa paralisação, você chegou a conversar com a própria gerência, conversou com o gerente, o gerente procurou vocês, você disse que a direção do Bradesco, você já deu uma indicação, e a própria gerência também, já conversou, já mostrou também o outro lado do que realmente está acontecendo? Olha, nós demos a oportunidade que o banco se posicionasse na pessoa do próprio assediador. Conversamos com ele, mudança de comportamento. Muito bem. Não quer só conversar, você quer mudança de comportamento. Agora, é uma acusação, volto a dizer, é uma acusação muito grave, e que está na mão da justiça agora, com certeza, não só a justiça, mas como a direção do Bradesco deve se pronunciar diante da colocação do que vocês estão falando aqui. Perfeito. Olha, Marcos, o sindicato é uma entidade séria, uma entidade que briga em defesa dos direitos do trabalhador, que combate o assédio moral. O banco também tem um canal de negociação, de discussão, no combate à prática do assédio moral. O banco diz para o movimento sindical que não orienta, que não faz parte das instruções do banco que nenhum gestor, em qualquer instância, ele venha a tratar mal os seus parceiros, os seus trabalhadores ou os seus clientes. que, se isso acontece, acontece de forma muito particular daquele funcionário, que, portanto, o banco também estará adotando as medidas corretivas e punitivas necessárias para evitar que tal situação ocorra. Até sexta-feira próxima, sexta-feira que virá, o banco nos posicionará se é de que medida foi adotada para junto a este gestor, para junto a este comportamento ocorrido aqui na agência. O nosso papel é, de fato, estar trazendo ao olhar do público os acontecimentos, é estar levando aos setores competentes as denúncias e fazendo combate, diria, com muita eficácia para que evite até que outras instituições adotem o comportamento ou até mesmo que outros gestores, movidos por esta sanha, esta ganância cada vez mais de produzir, que utilizem o mesmo expediente para atingir o objetivo de cumprimento de metas e resultados que tem como consequência drástica o adoecimento, mutilação e até mesmo vidas são tiradas de trabalhadores. Como já ouvi cá, os trabalhadores cometeram suicídio, o caso de uma bancária lá na cidade de Santa Luzia, de um banco público, o caso de um bancário numa das agências de um banco público em Salvador, de um departamento, melhor dizendo, que atirou em outros dois funcionários e atentou contra a própria vida também, logrando êxito. Tudo isso fruto desse ambiente assedioso. E no Bradesco, se não tomarmos cuidado, pode, nesta agência aqui, acontecer algo muito semelhante, já que esgotamentos emocionais, esgotamentos psicológicos têm sido colocados assim na ordem do dia. Isso não tem, os trabalhadores não têm sido respeitados, nos seus limites, os clientes têm sido explorados, há uma forma diferenciada no tratamento dos clientes, não por conta dos funcionários que atendem muito bem e buscam dar o melhor de si, mas sorrir sentindo dor é muito difícil. E sorrir sentindo dor e sendo pressionado de forma assediosa, aí torna-se praticamente impossível. Então, os funcionários aqui na agência, eu considero assim verdadeiros heróis da resistência, mas que agora chegou o momento que se não tiver a intervenção do sindicato e dos órgãos competentes, certamente esses colegas adoecerão e cada novo colega, ao chegarem aqui, serão adoecidos também, tão somente pela vontade de um gestor que tenha aí uma prática, eu diria, inadequada na conduta laboral, na conduta ética pessoal também, em que diz respeito à relação entre pessoas. Muito bem, aqui com o pessoal do sindicato, foi uma acusação, eu volto a dizer, gostaríamos até de ouvir o próprio, a pessoa que está sendo acusada também, se a gente pudesse ouvir, eu não sei se a direção do Bradesco vai assim, deixar que nós, vamos deixar os microfones à disposição, deixar que nós possamos falar com ele, mas vamos deixar o microfone à disposição para ouvirmos também o outro lado da moeda. Agora, um detalhe também, uma última pergunta, os clientes serão prejudicados aqui da Praça Padre Matheus com esse fechamento de hoje da agência do Bradesco aqui da praça? Não, não serão prejudicados, ao contrário disso, os terminais de autoatendimento estão funcionando para todas as operações que são feitas cotidianamente, saques, depósitos, transferências, pagamentos, enfim, e além disso, a agência do Shopping Itaguari está recepcionando todos os clientes daqui, até mesmo porque já conta lá com o volume de funcionários dessa agência, que estão na agência do Shopping para justamente facilitar o atendimento e tentar equacionar as demandas e necessidades de cada cliente aqui bancário. Quantas pessoas procurou o sindicato aqui dessa agência para fazer essa denúncia? Olha, entre funcionários e clientes, nós tivemos mais de 23 reclamações. Chegando a 20? 23? Isso. Em uma única semana. Não tenho aqui catalogado com você, de janeiro até então, o número de reclamações para com essa agência. Com essa agência aqui do Bradesco? Daqui da Praça? Isso. Me refiro especificamente a essa agência da Praça. Quando vocês conversaram com o gestor da agência, falou alguma coisa que vocês puderam captar, conversou com eles, chegou a ouvir também eles? Olha, ouvimos num primeiro momento, tivemos uma reunião muito positiva, eu diria assim, e tranquila, em março. Contou com a presença do gestor, contou com a presença da sua gerente regional, e naquela oportunidade ficou acordado que os comportamentos seriam revisados, seriam modificados. Até mesmo porque a nossa intenção não é trazer transtorno para ninguém, ao contrário disso. Não é, portanto, prejudicar um trabalhador. Entendemos que o gestor também é um trabalhador, ele precisa do seu emprego, tem a sua família, tem seus filhos, enfim, que dependem do seu salário, das suas condições, e de quanto é empregado. Entretanto, eu costumo dizer, nós escolhemos aquilo que plantamos. Nós buscamos, num primeiro momento, enquanto sindicato, conversar e trazer um ajuste de conduta, mas esse ajuste, ele não se concretizou. Não sendo concretizado, nós saímos da instância regional e fomos para uma instância superior, que agora estamos tratando com o Banco Diretamente de São Paulo, com a matriz do Banco, com outros departamentos, onde a diretoria regional está subordinada e, paralelamente, fazendo as ações no interior das agências, atendendo ao clamor dos clientes e dos funcionários. Muito bem. Muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez aqui, esclarecedora, falando a respeito. E volto a dizer, deixamos também à disposição da própria superintendência regional, também do Bradesco como um todo, para que se quisesse pronunciar diante dessa denúncia. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço para vocês. Um abraço, Marcos. Um abraço a vocês, internautas. E parabenizar mais uma vez pela postura de vocês, que vêm logo fazer a entrevista, entender o que está acontecendo e comunicar isso, com isenção, entre as relações das partes. Muito obrigado. Aqui, Voz da Bahia, direto do Bradesco, agência Praça Padre Mateus.